E aí galera, tudo beleza? Pois é, né? Essa semana recebemos a triste notícia de que a Microsoft não investira mais em países como a Índia e o Brasil. É duro ouvir isso. Dói muito. Eu já previa isso, né? Já falei anteriormente diversas vezes aqui com vocês. Mas não, ninguém ficava de boa. O Anderson tá trocando de plataforma. Falei, Pivete, fica na tua. Fica esperto que o bicho vai pegar aqui no Brasil. Não, não. O Microsoft é massa. O Microsoft é massa, Pivete. Aí, fudeu, parceiro. Nada de Lumia no Brasil, em lugar nenhum mais. Mas agora é sério, pessoal. Eu realmente não consigo entender a Microsoft. Dá pra entender uma empresa dessa? Eu não consigo entender as atitudes delas. Nos últimos anos, a empresa só vem afundando seu setor móvel. Eu não consigo entender também como é que a Microsoft existe de mercados como esse, como o Brasil e a Índia, que era onde os Lumias vendiam muito bem. Aqui no Brasil, por exemplo, os Lumias chegaram a vender até mais que os iPhones. Eu já publiquei essa notícia lá no site. Inclusive, você busca lá. Ainda tem essa notícia lá no site. Venda de Lumias ultrapassaram. Venda de iPhones, alguma coisa assim. Vocês verão essa notícia. E com isso, galera, eu realmente não consigo entender. E é uma coisa que deixa qualquer um puto. O cara que ainda consegue defender a empresa depois de ter feito todas as merdas aqui no Brasil. Eu não sei o que fazer com essa pessoa, não. Acho que só dá um sopapo, né, velho? A propósito, tem outra notícia também que eu publiquei lá no site, onde eu falava que a Microsoft deu uma boa fatia da sua divisão do setor móvel para uma subsidiária da Foxconn. E a Foxconn é uma empresa que fabrica smartphones aqui no Brasil, né? Tem uma instalação em Manaus, tem em São Paulo. Inclusive, essa mesma Foxconn é a que fabrica os iPhones aqui no Brasil. Então, depois da Microsoft vender boa parte do seu setor móvel e resultar nas desmissões de mais de 1.850 pessoas que eram da antiga Nokia, a empresa começou a ser duramente criticada pelo governo finlandês e até mesmo pelo presidente da Nokia. E comentou sobre suas atitudes e novos planos estratégicos que ela está fazendo com promessas desfeitas para sustentar o crescimento econômico no país nas áreas de pesquisa, de inovação e de tecnologia. Contudo, o grande portal Windows Central postou algumas informações referentes a uma carta interna enviada para os parceiros da Microsoft, no qual ela defende de uma vez por todas os seus planos com o sistema operacional. Nesse comunicado, a companhia afirma que estará focando seus esforços em mercados-chaves. Esses mercados estão inclusos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, países da Europa Ocidental, como Dinamarca, outro país, Bélgica, Finlândia, entre outros. E deixando de fora, países como o Brasil e a Índia. Pois é, isso foi oficial. Cara, isso doeu demais, viu? E o que isso significa? Significa que realmente a Microsoft está cortando os laços com terras tupiniquis, o Brasil no caso. E isso tem sido muito claro nos últimos meses, né? Eu, como mencionei várias vezes aqui no canal, a Microsoft anunciou os aparelhos há sete meses atrás, até hoje não chegou aqui no Brasil. Algo está errado aí. Mas ninguém quis me ouvir. No entanto, isso não quer dizer que o sistema vai morrer, né? Ela também se comunicou, dizendo que vai continuar a apoiar e dar suporte aos atuais Lumias, lançando atualizações. E ela vai continuar também no desenvolvimento do Windows 10 Mobile, né? Que já tem previsão de duas atualizações aí. Uma que vai ser liberada agora em julho ou depois de julho, que é Redstone, chamada atualização de aniversário. E uma outra atualização que vai chegar aí no final do ano, que com essa segunda atualização será lançado oficialmente o Surface Phone em 2017. Porém, o Surface Phone também não vai chegar aqui no Brasil. Enfim, pessoal, isso realmente é um adeus para a linha Lumia. A linha Lumia vai deixar de existir em todo o mundo. Esses últimos que foram lançados aí. O último que foi lançado, que foi anunciado para o mundo, foi em fevereiro agora. O Lumia 650. Não sei se vai ser importado aqui para o Brasil. Ninguém mencionou nada. Ainda a gente está sem saber. Será que ela ainda vai dar aos brasileiros esse gostinho do Lumia? Do último Lumia lançado? Ninguém sabe. Na minha humilde opinião, eu realmente acho que a Microsoft fez uma grande merda desde quando adquiriu a divisão de smartphones da Nokia, né? Vocês viram que depois da adquisição, os aparelhos chegavam aqui até com mais pressa, né? Chegavam aqui mais rapidamente. Porém, vocês viram que foi se desgastando. Você pode ver pelo lançamento. O primeiro lançamento foi o Lumia 585, que já veio com grandes problemas. Até hoje, grandes problemas desse aparelho não foram resolvidos. Mas enfim, isso não veio um caso. O que vem é o caso realmente que a Microsoft veio afundando o setor móvel desde quando adquiriu a Nokia. A Nokia fabricava cada um dos aparelhos que dava tão gosto assim. Vinha com fone, tinha um empenho maior por parte da Nokia. A Microsoft mudou muito essas questões. Que vocês viram que as reclamações foram aumentando, né? De quem adquiria a Lumia, muita gente desistia. Outras pessoas entravam no mercado, era uma confusão danada. E se novos Lumias chegaram aqui no Brasil, ainda a gente não sabe. O que a gente sabe é que agora a gente vai depender de outras fabricantes lançar aparelhos com Windows 10 Mobile para serem vendidos aqui no Brasil. A Ser lançou algum... A Ser, que é uma fabricante aí, não lembro agora. Mas é uma fabricante que lançou um aparelho com Windows 10 Mobile. Ainda não começou a vender oficialmente para o mundo, né? Só algumas regiões. Não sabemos se ela vai chegar aqui para o Brasil. Até porque essa crise aí está impedindo muita empresa de chegar aqui. Essa crise do país está impedindo muita empresa de continuar suas atividades aqui. Ninguém sabe se novas empresas vão investir aqui no Brasil. Está muito complicada essa situação com a crise. E é isso. Estamos dependendo de outras fabricantes. Lançar aparelhos com Windows 10 Mobile. E também investir aqui no Brasil. Fazer o lançamento dos seus aparelhos aqui no Brasil. para a gente poder ter aparelhos com Windows 10 Mobile por aqui. Então é isso, pessoal. Acho que isso foi tudo. Quem gostou do vídeo, dá um like e favorita. Até a próxima.